A Eline, a mais nova confirmada para participar da Fazenda 14, faz um vídeo em nossas redes sociais pedindo ajuda para a Brenda e Matheus. Ela que quando Brenda e Matheus participavam do Powercampo Brasil 6, fez bastante mutirão nas suas redes sociais pedindo ajuda para que Brenda e Matheus ganhasse o reality. A Eline aproveitou esse momento para pedir ajuda a Brenda e Matheus e a todos os fãs que seguem o casal. E antes de tudo eu já quero pedir para você que está assistindo, deixar um joinha que é muito importante. E lembrando que a gente vamos ter vídeos da Fazenda 14 todos os dias aqui no canal, então fica ligadinho. Brenda, Matheus, gente, sim, eu estou na Fazenda 14. Eu conto muito com o apoio de vocês, vocês são incríveis, torci muito, muito, muito por vocês, vocês sabem disso. E agora eu espero que vocês também torçam por mim, me apoiem muito e eu quero ver mutirão, hein? Obrigada por tudo, beijos. Beijo. Betis, Brenda, Matheus, gente, sim, eu estou na Fazenda 14. Eu conto muito com o apoio de vocês, vocês são incríveis, né? Torci muito, muito, muito por vocês, vocês sabem disso. E agora eu espero que vocês também torçam por mim, me apoiem muito e eu quero ver mutirão, hein? Obrigada por tudo. Beijo.